Onde nós vamos? Para buscar o Miguel. Miguel está onde? Na escola. Espera aí, senão não acontece. Você vai buscar o Miguel na escola? Não. O que é isso? O que é isso aí? Cachorro. Cachorro. O que é isso? Ele soltou um pouco. Um pouco. Na câmera? Ele está em cima de mim. Ele afogou o gado. Ele afogou. Vamos lá? Ele está subindo em cima do outro. E você quer ir lá pegar mais bichinho? Sim, sim. Para cá. Para esse lado. Devagar, por causa dos carros. Então, primeiro a gente vai buscar o Miguel na escola. Depois a gente vai fazer o quê? Pegar o bichinho. Pegar o bichinho? Eles são o melhor de todos pegar no bichinho. Na onde? Quem é o melhor de todos? Eu. De pegar bichinho? É você? Você é campeão? Então tá. Eu já consegui dois. Você já conseguiu dois. Eu dei um para o meu pai. Tá bom. Tchau, tchau Agora a gente já pegou o Miguel na escola, né Davi? É! Acabei disso aí E o que a gente vai fazer? Nós vai pegar bichinhos Bichinhos! Da onde? No mercado Ah, no mercado No mercado fica a máquina, né? E você gosta de pegar bichinho, Davi? Gosto também Quem é o melhor em pegar bichinho? Eu Você? Vamos ver Eu vou pegar um bichinho muito bonito E se a gente não pegar nenhum? Aí ferrou Alguma vez você já foi na máquina de bichinho e não pegou nenhum, Davi? Já Já? E como foi? Conta aí, como foi sua experiência? Não Não Aí não Mas foi em outro lugar, né? Foi lá no tenda que você foi na máquina e não conseguiu pegar nenhum, né? Não E no shopping lá de São Paulo também, né? No shopping lá de São Paulo você conseguiu pegar alguma coisa? Não Ruim aquelas máquinas, né? Mas e aqui na praia? Lá no Extra? Você gosta de pegar bichinho? Você tem muitas chances? E o Davi Luca tá mudo, gente Então conta aí, Miguel Conta aí Quantas vezes você já foi lá pra pegar bichinho? Enchi muitas umas 5, 6, sei lá Quantas vezes você não pegou nenhum bichinho? Eu já peguei lá, acho que uma ou duas vezes Você pegou uma ou duas vezes, né? Uma ou duas Mas nas outras vezes quem pegou foi o Davi Luca, não foi? E hoje será quem vai pegar o bichinho? Torcida do Miguel? Ou torcida do Davi Luca? Davi Luca, Davi Luca Eu quero ver a torcida mais animada Miguel, Miguel, Miguel Olha como ele é bonitinho Mas, ó, gente Tem também os vídeos do Broncola Que a Cláudia só grava aí Quando os meninos parecem estar enchendo o saco Ela tem que ter paciência E a mãe tem paciência? Sim Às vezes, às vezes Às vezes, eu vou doidia Eu Davi Luca é doido, gente Vamos lá? Vamos 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 Tchau 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 Mãe, você sabia que em inglês porc não é porco vivo? Eles entendem que porc é um porco que já tá matado, que matou É a carne do porco? É E o porco vivo é o? Ai, eu não sei Você não sabe? Não, inglês Como que é porco? Ah, é pig Ah, ia perguntar como que é o nome do desenho da porquinha rosa É Peppa Pig, porque pig, ela tá viva Meu Deus, eu tô esquecendo inglês, gente Tá esquecendo inglês? Meu Deus Ali, gente, marcada Aqui no vidro dá pra mostrar melhor Aí, se chama mercado extra Aqui, chegamos aqui E gente, ó, Davi Já chegamos Vai ser o Miguel que vai ter essa primeira vez Beijo E eu, é a primeira vez? Primeira vez, eu? Ó, o Tassar, então Não, não é você Davi e o Luca já tá doido, já Já tá apertando o botão, calma Davi A mãe vai passar ali Aí você já vai ter apertado e não vai pegar nada E aí, Miguel? Primeiro você tem que fazer o quê? Decidir qual bichinho, né? Qual tá mais fácil? Talvez aquele lá é uma boa tentativa Aquele rosa? Não, no meio, aqui, ó E esse daqui, ó Esse bege mesmo? É É a primeira tentativa Do Miguel Ficou errada, hein, Miguel? Calma Agora a vez do Davi e o Luca Calma, Davi, não pode apertar Primeiro você tem que escolher qual bichinho Qual bichinho? Ó Ali Só pra começar esse Ali tá difícil Só pra começar com esse, tá, mãe? Tá, mãe? Tô Só pra começar, tá? Se eu fosse, você tentava mais pra cá, Davi Pra você tentar soltar esse bichinho que tá aí, ó Vai Davi, você mexeu Não, não Eu vou Eu quero esse bichinho aqui Ah, você quer tentar aquele dinossauro? Aquele ali, gente Aquele azul, ele quer Ó, ele tá muito encostado no vidro Ele não vai, Davi Então eu vou pegar Tenta pra cá Ele se move Você não quer o rosa? Vai ser difícil, porque Só tem rosa ou esse Só tem pesado aqui, gente Só mesmo? Esse aqui, ó Hoje eles colocaram só pesado, então Eu vou pegar o bichinho dele e puxar pra lá Eu fiz igual a outra, Davi Deixa o Davi Era a minha vez Sabia que tem tempo? Vinte Ó, e se você apertar, ele desce Entendeu, né? Vou apertar aqui Três, dois, um Você apertou no meio de onde não tem nada, Davi Luca Davi Luca, ele quer esse daqui, ó Esse dinossauro azul, gente Peraí, Davi Esse daqui é uma... Não sei Deve ser um papagaio, sei lá Deve ser um papagaio Uma papagaio, sei lá Não existe Mas é rosa Eu consegui filmar Eu consegui filmar pegando Pegou no pé, velho Pegou pelo pé Gente Pegou pelo pé Agora não Bora Pega um rovinho pra você, mano Você quer esse? Será que vai pegar? Ah Eu pego um pra você Eu pego um pra você Eu pego um pra você Ó ele Ih, não pegou nada Não pegou nada Vai, Miguel Agora deixa o Miguel Deixa o Miguel Deixa o Miguel Vai, Miguel Tem que ser no meio do bichinho certinho Tem que tirar esse daqui, mãe Ó, aquele ele tá de costa Mas ele tá solto, ó lá Aí no meio No meio Vai Vai Segura Tempo Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar Só que agora, ó Acabou O seu crédito Segura aqui, Miguel Pra eu pegar Agora Agora, gente É a hora É a hora É esse daqui, gente Agora é a hora Esse daqui, ó Esse Bem aqui no meio Que dá pra tentar pegar É só pegar pelas orelhinhas Ou Outro lugar Ele tá muito solto Muito nele Vou tentar Aí, aí, aí Aqui Vamos pegar Vai Calma E depois E lá dentro Não, põe a mão Você sabia que a criança Entrou aí dentro Ficou presa? Eu já vi o vídeo No YouTube Não foi no YouTube Foi aí mesmo Aqui? Em Praia Grande? A senhora tava falando Foi aqui em Praia Grande Só porque Queria um bichinho Bota a moeda De um olhar Você quer botar a moeda? Quero Tem? Tem? Não dá, não dá Tem Mas o Davi tá muito afundado Vai, eu, Miguel Vai, Miguel Vai, Miguel Nossa Tem que botar as duas Davi Eu tirei duas Ah, acho que aí tá bom Tá bom? Certeza? Certeza Você foi pro lado Eu acho que agora Não vai dar certo, não Isso Deixa eu ver esse bichinho Ele parece o leão Do leão, não Verdade Parece mesmo É um leão, gente É, segura esse Que bonitinho Tem uma estrela ainda E uma pata cheia de Cheia de estrela também, gente Vai ser minha vez também? Vai ser sua vez? Minha vez Será, 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 será Será que agora a gente Será que agora ele caiu de Agora ele tá de cara, gente? Mirar na cabeça dele Aqui? É Só que ele é liso Dificilmente você vai pegar ele Ele é liso, Miguel Esse liso não dá Mãe, eu quero tentar Que ele agude Então esse daqui, ó Vai ser Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É o Tempo Gabi, só esse que dá Minha vez Vai, 10 segundos Segura Segura, segura Segura, segura Que ele vai vir agora Aê Um pro Miguel e um pro Davi Luca Última chance É a minha última chance Vai lá, última chance Vai, Davi 3, 2, 1 Falei que não tinha nada lá, cabeção Mas a mãe não tirou nenhum Falei que não tinha nada lá, cabeção Ela tava tentando, gente, pegar esse daqui também E a gente conseguiu o objetivo, não foi? Mostra pra mãe o que você pegou, Davi Você pegou aquele cachorro, né? Verdade Aquele lá, o da mãe Daquele meu Olha, gente, o nome dele Se chama Betty Betty Betty, acho que é Betty Sei lá O Davi Luca, você queria pegar aquele lá, não era? É, o de cabelo colorido O dinossauro De cabelo colorido Ou do cabelo colorido Ele queria do cabelo colorido É um chifre, né? Colorido É Será que é um unicórnio, gente? Parece um unicórnio Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal E ative o sininho As notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal E eu vou ficar E eu vou ficar por aqui E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se no canal.